Vamos determinar equações de retas dado um ponto e um declive. Dados um ponto e um declive. É diferente a forma da equação reduzida de uma reta. Na verdade, são duas formas diferentes de representar a mesma equação. Vamos ver isso através de alguns exemplos. Se bem se lembram, a equação reduzida de uma reta era a que consistia em y igual a mx mais b. Vimos isso no vídeo anterior. m é o declive, b é a ordenada na origem, a interseção com o eixo dos y. Para escrevermos a equação reduzida de uma reta, basta sabermos o declive e a ordenada na origem. Quando nos dão um ponto e o declive, aplicamos a expressão y menos y1, já vos digo o que é o y1, é igual a m vezes x menos x1, em que x1 e y1 são as coordenadas de um dos pontos da reta. Por isso é que dizemos equação da reta dados um ponto e o declive. São apenas duas formas de escrevermos exatamente o mesmo. Podemos manipular algebricamente isto para obter isto, ou isto para obter isto. Vou mostrar-vos isso com alguns exemplos. Mas vamos resolver uns exercícios com a forma equação da reta dados um ponto e o declive, só para que percebam isso bem. Aqui temos uma reta com declive menos 1 sobre 10. m é igual a menos 1 sobre 10. E passa pelo ponto 10,2. Podemos passar diretamente para a forma equação da reta dados um ponto e um declive. Vamos lá definir um ponto. Um ponto aqui é 10,2. Podemos passar logo para a forma equação da reta dados um ponto e um declive. y menos, este é um valor de y que está sobre a reta, y menos 2 é igual ao declive, menos 1 décimo, vezes 10 menos um valor de x, vezes x menos 10. E já está. Está na forma equação da reta dados um ponto e o declive. Há dois aspectos que quero ressalvar. Por um lado, quero que percebam porquê que isto faz sentido. Por outro, quero que vejam que isto é equivalente a isto. Comecemos por ver porquê que isto faz sentido. Isto diz-nos que, se dividirmos ambos os lados desta equação por isto, dá y menos 2 sobre x menos 10 é igual a menos 1 sobre 10. Ou também podemos dizer que obtemos a variação em y entre qualquer ponto e 2 sobre a variação em x. O quociente entre a variação em y e a variação em x para qualquer ponto x e y nessa reta relativamente ao ponto 10,2 será menos 1 sobre 10. O que é a definição de declive? Espero não vos ter baralhado. O que vos mostrei foi que aqui usamos a definição de declive para determinar a equação da reta. Mas também vos quero mostrar que isto é exatamente o mesmo que isto. Podemos manipular isto algebricamente para obter isto. Vamos fazer isso. Isto é a solução do exercício, mas vamos brincar com ela. Algebricamente, para ficar nesta forma. Se dissermos que y menos 2 é igual a... Vamos distribuir menos 1 sobre 10. Fica menos 1 sobre 10 vezes x. Menos 1 sobre 10 vezes menos 10 é igual a mais 1. Agora podemos adicionar 2 a ambos os lados da equação e dá y igual a menos 1 sobre 10 x mais 3. Através da manipulação algébrica, conseguimos passar isto para a forma da equação reduzida de uma reta. Portanto, estas duas expressões são completamente equivalentes. Vamos resolver mais exercícios. A reta passa pelos pontos 10,12 e 5,25. Vamos calcular o declive. O declive, que é igual a variação em y sobre variação em x, é igual a... Usemos este ponto primeiro. 12 menos 25 sobre 10 menos 5. Sobre 10 menos 5. E isto será igual a 12 menos 25 é menos 13 sobre 10 menos 5, que é 5. O declive aqui é menos 13 sobre 5. Vamos pôr isto na forma equação da reta dados. Um ponto e um declive. Fica y menos... Usemos este ponto. y menos 25 é igual ao declive. Menos 13 sobre 5. Vezes x menos este ponto, 5. Sabíamos que o ponto 5,25 estava sobre a reta. Portanto, y menos 25 é igual ao declive, que já calculámos, vezes x menos 5. E já está. É só isto. Se quiserem, só pela piada, podem usar a álgebra para pôr isto na forma da equação reduzida, na forma mx mais b, para ver como são totalmente equivalentes. Vamos fazer mais um. Deram-nos o declive, é 3 quintos, e a ordenada na origem, menos 3. Este caso seria muito mais fácil de passar para a forma da equação reduzida de uma reta. Na forma da equação reduzida de uma reta, forma da equação reduzida de uma reta, a equação desta reta é y igual ao declive, 3 quintos de x, mais a ordenada na origem, menos 3, e já estava. Mas como podemos pôr isto na forma de equação da reta dados um ponto e o declive? Como podemos pôr isto na forma equação de reta dados um ponto e o declive? Sabemos qual é o declive. Sabemos que m é igual a 3 quintos. Mas conhecemos algum ponto desta reta? Precisamos de um ponto e do declive para pôr na forma de equação da reta dados um ponto e o declive. Bom, conhecemos um ponto, conhecemos a ordenada na origem, é menos 3, significa que quando x é igual a 0, y é igual a menos 3. O ponto é 0 menos 3. Podíamos tentar encontrar outros pontos. Quando x é igual a 5, y é igual a 0. Podíamos tentar inúmeros outros, mas isto estava mesmo à mão de semear. A ordenada na origem é menos 3. O que significa que o ponto 0 menos 3 está na reta. Então, vamos escrever isto na forma de equação da reta dados um ponto e o declive. y menos, este valor de y, y menos, menos 3, é igual ao declive, 3 quintos, vezes x menos este valor de x. Esta coordenada de x, x menos 0. E agora já está na forma equação da reta dados um ponto e o declive. Isto é o mesmo que y mais 3 é igual a 3 quintos vezes, podíamos escrever, vezes x menos 0. Se quiséssemos que ficasse mesmo na forma de equação da reta dados um ponto e o declive. Isto está nesta forma, mas é um disparate de escrever x menos 0. Então, podemos dizer y mais 3 é igual a 3 quintos de x. Não é totalmente claro que isto esteja na forma de equação da reta dados um ponto e o declive. Mas acho que é um disparate escrever mesmo o x menos 0. Para passar daqui para aqui, basta subtrair 3 a ambos os lados. Então, estas equações são essencialmente equivalentes. Aliás, são mesmo equivalentes no que respeita ao que representam e são parecidas na forma como as escrevemos. Só temos que subtrair 3 a ambos os lados desta equação para obter esta. Ok, vamos resolver outra. Vamos escrever isto na forma de equação da reta dados um ponto e o declive. A informação que nos dão é na forma de xfx, em que f de x não é mais do que o valor de y, ou seja, da segunda coordenada do ponto da reta com primeira coordenada x. Nesta situação, quando x é menos 7, fx é igual a 5. E também nos diz que, quando x é igual a 3, f de x é igual a menos 4. Podemos começar por calcular o declive. O declive, que é igual ao quociente entre variação e y e variação em x, vamos lá ver. Fica menos 4 menos 5 sobre 3 menos menos 7. E isto será igual a menos 4 menos 5 é igual a menos 9. 3 menos menos 7 é o mesmo que 3 mais 7. O declive é menos 9 dez aves. Por isto, na forma de equação da reta dados um ponto e o declive é muito fácil. Forma de equação da reta dados um ponto e o declive. Fica y mais, vou criar aqui um código de cores, mais 4 é igual a, vou voltar a usar o verde, é igual ao declive, é igual a menos 9 sobre 10, vezes x menos esta coordenada, x menos 3. E agora podemos fechar os parênteses. Isto está na forma de equação da reta dados um ponto e o declive. E já está. E agora podemos fechar os parênteses. E agora podemos fechar os parênteses. Obrigado.